Por licença, doutor. Eu vi que a doutora gente saiu, eu trouxe o que o senhor pediu pra eu resolver no cartório. É ótimo. E a Vitória? Só está se arrumando pra ir lá pra casa? Assim que ela ajeitar a vidinha dela, ela se muda, doutor. É, ela não tem muita coisa pra arrumar. Veja lá pra Antônia ajudar a comprar roupas de cama nova pro quarto do Daniel. É lá que ela vai ficar hospedada. No quarto do Daniel? Isso mesmo, Gilmar. A Vitória vai ficar hospedada no quarto do Daniel. Espera aí, Ricardo. No quarto do Daniel, a Vitória? Você não acha que está exagerando, não? Exagerando? Eu não entendi, Jane. Ué, Ricardo. Você tem tanto apreço pelo quarto do Daniel. De repente, você vai botar essa moça lá dentro, sim? Quem foi que disse que achava meio mórbido eu conservar o quarto do meu filho como ele deixou? Veja lá, Gilmar, com a Antônia pra mudar a roupa de cama do quarto do Daniel, porque os lençóis do meu filho são escuros, muito masculino. Veja coisas mais leves, a Antônia sabe. Veja também a questão das toalhas, travesseiros. É só isso, pode ir. Perfeitamente, com licença, com licença. Desculpa, Ricardo, ter falado na frente dele. Eu... Não sei. Eu acho que você se precipitou demais, Ricardo. Eu sei que você... quer fazer de tudo pra Vitória ficar bem à vontade, mas... Eu esperaria ela engravidar primeiro, antes de se mudar pra sua casa. Até por ela mesmo, Ricardo. Pra não encher a cabeça dessa moça de sonhos, né? Eu não quero que isso aconteça. Mas eu não preciso dizer que esse procedimento pode não dar certo, né, Ricardo? Não estou trabalhando com essa variável, minha querida. Não estou. E os dois melhores quartos de hóspedes da casa já estão sendo ocupados. Um deles, inclusive. O Vicente usa a maior parte do tempo pra dormir. Pra evitar a companhia da Sofia. Eu imaginava isso, né? Mas... Se eu falar sobre esse assunto com o Vicente, ele vai usar como pretexto pra ir embora da minha casa com a família. Já disse isso mais de uma vez. E eu não quero perder a presença do meu amigo. Ainda mais nesse momento. Eu preciso muito dele. O Vicente, ele me chama à realidade. Ele me faz com que eu seja menos... Menos materialista e turrão. Sabe? Eu preciso dele. Não entendo, Ricardo. Eu tenho suportado a Sofia com muito esforço, Jane. Pra não criar ainda mais constrangimentos pro Vicente. Ele já padece o suficiente. Eu acho o Vicente tão cheio de qualidades. Um homem tão especial. Eu nem ninguém. Ninguém entende por que ele continua com a Sofia. A Beatriz, eu sei que ele adora, apesar de tudo, mas... O Vicente, ele sofreu um trauma muito grande. Ele não tem família. Quando ele se casou com a Sofia, a Sofia engravidou. E eles não tiveram essa criança. Isso abalou muito o Vicente. O Vicente sempre foi sozinho. Foi criado pelo pai da Francisca. Você sabe disso. Eu sei que ele sente falta de família. Ricardo, eu adoro o Vicente. Mas eu acho que tem uma dose de neurose muito grande aí, sabia? O Vicente já podia ter se separado da Sofia um tempo. Podia ter construído uma outra família. Ter tido outros filhos. Ter sido feliz. Ter sido amado pra alguém de verdade. Ah, seria uma beleza se a vida fosse tão fácil de resolver assim, como você está dizendo. É. Conversa com a Virginia. Ela que sabe dessas implicações psicológicas aí, emocionais, que interferem nas nossas decisões. Bom, então tá. Vim buscar meu celular, ó. Acabei demorando muito. Eu vou lá. Foi um prazer, doutora. Doutora, a gente está cheio de pacientes, só pode esperar. Ai, amor.